Como é que é a malta do assento demais, peço desculpa se um gajo está assim com aquela cara tipo que acordou agora com a marca da almofada, ainda com as bogas e com as remelas porque ontem andei para o norte a fazer umas cenas, acordei tipo, boa da cedo cheguei a casa, dormi agora meia dúzia de horas e agora estou a ir novamente para a Mafra buscar o quê? O meu GTI, pois é, o amigo da Guerra Auto já tem o nosso GTI pronto e o carro, pá, não o vi ao vivo, não é? Mas pelas fotos está mesmo top xuxa, como se costuma dizer. Eu, como, pá, quando é assim, empresas um pouco longe da minha casa, vocês sabem que eu não consigo ir lá constantemente filmar o processo, mas desta vez tivemos aqui um, pá, como é que eu posso dizer? Um rapaz que tem aqui uma veia para o YouTube e ele fez algumas filmagens, fez alguns vídeos, vídeos esses e filmagens essas que eu vou vos deixar já de seguida, agora deixem só entrar aqui a introdução depois vai dar aqui as filmagens que o homem me mandou do processo, não todo finalizado, não é? Para vocês, independentemente de eu ter já fotos e filmagens do carro prontinho, mas não vos vou deixar essas para vocês verem à minha chegada, não é? Comigo, o resultado final. Agora, fiquem por aí, deixem já aí o like, subscrevam já, subscrevam principalmente também as redes dos homens, os homens têm um trabalhinho, vejam lá na página deles, têm aqueles trabalhinhos bacaninhos, feitos à antiga, por cota antiga mesmo, hã? Mesmo porreiros. Deixem já o like na página deles, comentem qualquer coisa e pá, fiquem aí com o processo de pintura do meu 106 GTI e a seguir vamos lá buscar e ver assim que a GoPro é o mesmo ao vivo. E o ao vivo ainda não vi, mas pelas fotos está top. Vai malta, já sabem, subscrevam as redes dos... Olha, este gajo é, pete-se assim à campeão, pois levas um beijinho aí, dê cuprinho aí, binha. Vai malta, mais uma vez, subscrevam as minhas redes, subscrevam as redes dos homens, principalmente as dos homens, vejam aí as filmagens que eles fizeram, o processo e já vamos ver o resultado final, até já! Boas pessoal, vamos começar aqui a dar os batumes aqui no meu GTI. É agora a primeira fase de preparação é já dar os batumes aqui nas moças, porque são moças pequeninas, porque se fossem moças maiores a gente puxava, mas como são pequeninas, vamos só pôr batume e é isso. O texadilho está assim, está regoso, está todo queimado. Temos que lixar isto tudo, descascar mesmo isto tudo, para não ter nada disto que está aqui. E depois iremos dar aparelho, vou dar aparelho no carro todo. Vou decidir, optei por aparelhar mesmo o carro todo, porque depois até vai ficar com um acabamento muito melhor. E pronto, é isso. Pois é pessoal, vamos agora proceder aqui à pintura do GTI. Vamos ver se isto fica aqui ao mais alto nível. Bora lá pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Estavas-me dizer que aqui as escovas foram pintadas também e deram trabalho. Estavam picadas. Estavam picadas. Estavam picadas. Estavam picadinhas. Sabem do que é que é? É da malda. É do laço. Do meu carro ser fraco. Porque é de ir ao cono. Se fosse um carro forte andava à frente. Como anda atrás. Estava todo picado. Estava todo picado. E está. Olha o parabrisas dele. Sim. O vídeo também tem aqui umas marcazinhas de guerra. Dizeste-me que o Capon tinha uns vincozinhos. O mais difícil foi as alvas e o Capon. Porque eu à primeira vista parecia que o carro estava todo direitinho. Como eu disse no primeiro vídeo. Depois quando eu comecei a mexer. A trabalhar nele. Aí é que eu vi que ele estava a baço. E quando ele está a baço não dá para um gajo ver bem. Só a passar a mão. E eu quando trabalhei nele vi aqui um vinco aqui no meio. E outro aqui à frente. Tinha uma moça grande aqui também à frente. E uma moça aqui atrás. Grande. A gente puxámos tudo. Batemos o vinco. Acho que ficou muito bom. Eu não sei onde é que ele estava. Não dá para ver. Não dá para ver. Graças a Deus. Auticazinhas novas aqui à frente. Dá logo aqui outro aspecto. À frente e atrás. Só a ver aqui atrás. Para a malta ver como é que ficou. E aqui até. Olha lá. É logo outra coisa. Pintadinho. Tinhas razão. É logo. E aqui não temos muita luz. O sol está ali a bater. Não, não, não. É mesmo do sol. O sol está ali a dar na entrada. E aqui fica um bocado escuro. É mesmo a própria GoPro que escurece. Também pintámos isto aqui a preto. Sim. Olha aqui a marca das mãos. Olha aqui os dedos. Olha aqui quatro dedos. Não sai. A gente tem que passar a coisa. Que sai. Olha lá. Assim saiu. Assim saiu. Mas fica logo. Ai aqui ó. Ticazinha vermelhinha. Novinha. Tá top. Desmontámos os vidros. Estes vidros foram desmontados. As borrachinhas todas. Foi pintado mesmo por dentro. Isolámos isto ao contrário. Para não ficar a marca depois um dia se tirás os vidros. Não vai faltar nada. Porque foi isolado por dentro. Deixa eu abrir aqui a mala. Para a malta ver. Aquilo que nós. Sim a gente tinha o ponto mais crítico. Destes carros. Já não há ferroja. Não. Tudo aqui por dentro. Top. Isto aqui malta. Isto aqui é sujo. Atenção. Atenção que a gente estamos numa oficina. E aqui trabalha-se como tal. O carro já nem está na sua melhor condição. Por quê? Porque está com pó. Exatamente. Está com pó. Isto há bocado quando a gente teve limpar o carro. Mas está com um aspecto. A jantezinha também foi pintadinha. Atenção. A jantes foram só pintadas. A malta vai dizer. Epá. Mas estou a ver e um piquinho. As jantes não foram reparadas. Foram pintadas. Foram só pintadas. Pronto. Não estavam mais. Então deu só uma lixadelazinha. E tinta para cima. Por quê? Porque eu se calhar também tenho outras para montar. Mas isso será o tipo isso. Logo se vê. Logo se vê. Não podes dizer tudo. Não posso dizer tudo. Olha por dentro aqui. A malta. Um pormenor que o pai. Um pormenor que o pai dele também me mostrou. Foi que a gente estava aqui a porta. E também foi. Ai. E arrancando a porta. Viste? Também levou aqui um toquezinho. Tem pó malta. Isto é sujo. É pó. Mas também foi. Eu vou aqui um chamado. Foi o acabamento aqui. Sim. Está. Que é para não ter aquela marca. Onde é que acaba. Estás a ver? Onde é que acabava a tinta velha. Se não notas nada. Mas pronto. Temos aqui já um GTI. Não te esqueças de nada companheiro. Não te esqueças de nada. Isto aqui tu tinhas a cinzente. Tu não tinhas isto aqui. Ah pois não. Exatamente. Não tinha não. Não. E eu fiz igual dos dois lados. Eu não sabia. Eu não sabia. Este não traz. Exatamente. Mas eu meti dos dois lados. Não. Não fizeste bem. Gosta a brava de ver. Gosta a brava de ver. Era só eu ter arranjado aquele frizz aqui para a porta. Que não consegui arranjar ainda. Não consegui. Mas pode ser que eu consiga achar. Porque os modelos de 96, 97 e alguns de 98. Se não me engano. Isto é de 99. Isto é de 98. É de 98. Sim. Até de 98. Alguns traziam o frizz de lado. Anos foi de 98 ou de 99. Mas este já não trazia. E é um frizz que eu gosto de ver. Olha. Se a malta quiser fazer um trabalhinho assim. Pá. Lembrando que era o que tu estavas a dizer. Às vezes o carro tem uma aparência. E o meu como não tinha brilho. Não se notou as marcas de guerra. Deu mais trabalho do que aquilo que eu estava a pensar. Prontos. Mas um trabalhinho destes para a malta. Se quiser vir aqui pintar. Mais ou menos. Não podes dizer o valor certo. Nem o valor mínimo. Um trabalho como este. As dificuldades que estiveste aqui. Que eu fiz aqui. Gastei entre os 1000 e os 1300. Pois. Porque era um carro que aparentava não ter muita coisa. Mas afinal tinha portas. Estou desmontado. Epá. A malta normalmente quer é. Sim. É isolar e tinta parecida. Mas eu não gosto de trabalhar assim. Gosto de desmontar tudo. Porque depois é aquilo que eu estava a te explicar. Os acabamentos ficam diferentes. E o carro assim. Tem logo outro aspectozinho. Pois. Se eu pintasse isto tudo no sítio. Estavas feito a chegar aqui com a agulheta. Arrancava logo aqui o bocado do verniz. Pronto. Dizias logo que o pintor era uma porcaria. E afinal. Tinta é tinta. Exatamente. E o homem foi ver o meu rap. Está agindo? Está. Um cabelo. O melhor trabalho que eu já vi. Tinta é tinta. Tinta é tinta. Eu nunca tinha visto trabalhos. Tu és um pintor. Mas tinta é tinta. E tinta é tinta. Tinta é tinta. A Marra também concordo. Tinta é tinta. Este trabalhinho pronto. Malta. Eu venho aqui e faço assim. Não salta nada. Não salta nada. Não salta nada. Está pintado. Não salta nada. Não salta nada. Bem malta. Obrigadão por terem assistido. Já sabem. Explica mais uma vez ao malta. Onde é que é a tua oficina. Onde é que é as instalações. De maneira mais fácil de daqui chegar. A maneira mais fácil foi aquilo que eu disse no primeiro vídeo. É o tronato que vais buscar hoje. É. Vais ter ao Pingo Doce de Mafra. Porque isto é um bocado complicado. Mas fica na rua da fonte. Gursinhos Mafra. Tens que pôr mesmo Gursinhos Mafra. Porque aqui em Mafra há para aí umas 7 ou 8 ruas da fonte. Pois. Tens que pôr mesmo Gursinhos Mafra. Senão não vais ficar aqui. Não. Ligas. Marcas no Pingo Doce. E eu vou lá buscar aqui. É mesmo aqui ao lado. É mesmo aqui ao lado. Até podes mostrar aqui que dá para ver. Dá. Ligas ali o Pingo Doce. Oh. Exatamente. Depois eu faço zoom aqui. Está ali o Pingo Doce. Senhora. Está ali o Pingo Doce. Pá. E não venham com taretas. Ah. E fica longe e tal. Para mim também fica longe. E eu vim aqui deixar o carro. Pá. E está um trabalhinho impecável. Façam como eu. Contratem um Filipe. Eu. Ele. Para vos vir trazer boleia. Para depois levarem a máquina. Está feito. É isso mesmo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Adiram aqui às redes sociais do Homem. Vão estar na descrição. E trabalhinhos bem feitos. Já sabem. Pintura é pintura. O rap é o rap. É pá. Não falando. Aí pronto. A malta já vai dizer. Ah pá. Então não estamos a falar mal. Estamos a falar do meu caso. O meu rap ficou uma cagada. E a minha pintura está top. Como vocês estão a ver. Não há muito mais a mostrar. Está mesmo top. Um grande abraço. E um grande agacho. É isso mesmo. Um grande abraço. Se inscreva no canal Se inscreva no canal